E aí galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar uma dica para vocês estarem comprando Smartwatch no mercado livre de vendedores, ó, top, tá? Então vocês vão seguir essas regras aqui para você comprar e não ter dor de cabeça, ó. Primeira coisa, você vai entrar na sua conta, né? Vai logar na sua conta. E aqui, pessoal, no caso, eu vou estar pesquisando esse produto que eu vendo muito, muito, muito mesmo aqui na minha cidade, que é o Evo Max 2.0, tá? Eu estou indicando esse vendedor porque eu já comprei dele, já recebi, mas no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que é que eu compro e eu recebo. Então, pessoal, olha só, olha aqui o que apareceu. Apareceu já esse primeiro aqui de 249, mas não é nenhum desses aqui, não é nenhum desses aqui. Eu vou vir aqui, pessoal, e vou colocar aqui, ó, aqui do ladinho aqui, ó, ó, eu venho aqui e vou colocar aqui novo, né? Marco aqui, vou especificar o que eu quero novo. E vou aqui também, pessoal, vou colocar aqui, ó, mínimo de preço. Vou colocar aqui, ó, 160 a 180 reais, que é o preço que... Esse preço é praticamente o preço de Aliexpress, né? Aí, pessoal, já aparece aqui alguns anúncios dele. Eu sei que os anúncios dele porque tem assim, ó, Evo Max 2.0. Ele sempre pode os nomes aqui do lado do reloginho. Aí eu vim aqui, ó, tem um de 179, 175, 169, tá? Deixa eu ver aqui um que eu já comprei. É esse aqui, ó, 169. Ó, pessoal, Evo Max Pro, troca pulseira, EOS. Aí você entra aqui, pessoal, e eu vou dizer pra vocês, olha só, como que você vai identificar. Ó, ele tem essas duas cores aqui, ó, ele tem com a pulseira colorida e tem com a pulseira preta. Aí você vai vir aqui, ó, ele vende outros produtos também, pessoal. E nessa compra aqui, eu vou estar comprando um Evo Max e um W46, tá? Ele vende também W46, pra vocês estarem vendo. Ele tem kit também com dois, ó, Evo Max, ó, de R$ 350, ó, o kit, né? Preço ótimo. Tem aqui ele com o fone, mas, ó, pra vocês identificar um bom vendedor. Você vai clicar aqui, ó, e você vai ver aqui, ó, os dados do vendedor. Ele fez 24 vendas nos últimos 48 dias, presta um bom atendimento e entrega os produtos dentro do prazo. E tá verdinho aqui a qualificação dele. Então, aqui, já me mostra que ele é um bom vendedor, né? Então, eu vou estar fazendo o pedido aqui, pessoal. E, quando chegar, eu vou fazer um unboxing pra vocês verem, tá? Valeu, um forte abraço e até o unboxing. Olá, pessoal! Vamos fazer um unboxing. Olha só como chegou aqui. A minha mãe já recebeu aqui o pacotinho, ó, tudo bonitinho. Vocês podem ver aí, ó, tudo certinho, tá? Eu gosto de comprar nessa loja. Como eu falei pra vocês, eles enviam tudo rápido e o preço deles é top. Vocês podem... Vocês viram aí as qualificações dessa loja como é tudo top. Eles respondem rápido. Eles mandam os produtos rápido. E o preço, pessoal, é quase o mesmo preço lá. A gente pedindo pra importar, né? Então, eu compro logo aqui no Brasil e já recebo aqui na minha casa. E se você gostou aí desse vídeo, gostou desse fornecedor, vou deixar o link dele na descrição. Você pode estar comprando tanto no site deles. Olha como uma empresa de confiança. Tem site, tem canal no YouTube, tem Instagram. Não tem como eles enrolarem a gente, né? Então, tá aí. E você que quer o seu, eles têm vários produtos aí. Você pode estar pedindo o seu também. Vamos fazer o unboxing aqui, pessoal, rapidão. Aqui pra gente ver o que que veio. Ah, pessoal, você que quiser também ser membro aí do nosso canal e ter vídeos aí exclusivos aí, né? De manutenção de smartwatch. Eu vou deixar também aí essa opção pra você ser membro do nosso canal e você tá vendo vídeos exclusivos sobre conserto de smartwatch, troca de peça, manutenção. Então, seja um membro aí do nosso canal e dá esse apoio aí pra gente. E você vai ser recompensado com conteúdos exclusivos que você não vai encontrar em nenhum canal aí, né? Então, pessoal, olha aqui, ó, o que chegou, ó. Dentro da caixinha não tem mais nada, ó. Só foi isso mesmo. Bem embalada. Ó, foi um smartwatch aqui, eu lembro. Esse aqui é o Evil Max 2.0. Esse smartwatch aqui, pessoal, eu vendo que nem água aqui na minha cidade, tá? Eu comprei deles aí por R$160,00. Preço de China, praticamente, porque lá na China é R$130,00 esse relógio. E eu comprei por R$160,00 aqui no Brasil. E com o frete grátis, completinho aqui, ó, por R$30,00 a mais, eu comprei ele. Lembrando que a gente compra no Alexpress, às vezes pode correr o risco de ser taxado, né? E comprei também um W46, tá? Tá aqui, ó. W46 original, tá? Vamos ligar aqui, para ver se tem carga. Se não tiver carga, a gente já vai... Opa, tem aqui, ó, pessoal, ó. Vamos procurar aqui, ó. Português Brasil. Prontinho. Vou apertar aqui, ó. Olha aí. Mensagens. Para baixo, o menuzão aí, ó. Certinho para o lado. Olha aí, ó. Colmeia. Não funciona. Top, 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 top. Brilho. Arrastando. Arrasta. Então, pessoal, olha aí, ó. Esse relógio é bem completinho, né? O W46 também vende que nem água aqui na minha cidade, tá? Eles estão com preço também muito legal aí. Esse aqui é o W46, pessoal. Troca pulseira. Ele troca pulseira assim, tá? Troca pulseira. Troca pulseirinha. Completinho. Tem sensor para ferimento de batimento cardíaco. Tem oxigenação no sangue. Esse aqui. Esse aqui é bem completão. Olha aí, ó. Caminhada. O menu esportivo, ó. Caminhada, corrida, alpinismo, bicicleta, basquetebol, futebol, elíptico, yoga, tênis de mesa, pula corda. Então, menu esportivo aqui do lado, ó. Voltou. Aí para cá vem o menu. De baixo para cima, notificações. E de cima para baixo, menu rápido, tá? Vamos ver aqui as informações sobre esse relógio. Aí, ó. Então, esse aqui é o W46. E aí, ó. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma